O cantor e compositor Quininho de Valente lançou o seu DVD. Nós do Metanoia estamos acompanhando de perto todo o sucesso de Quininho de Valente. A saudade me consome, eu só me lembro dela Coração bate no peito acelerado Fica todo encabulado, tudo tem a ver com ela Por favor não toque nesse nome Que a saudade me consome, eu só me lembro dela Coração bate no peito acelerado Fica todo encabulado, tudo tem a ver com ela Por isso não provoque minha sina Essa mulher me fascina, esse pecado me acaba Todo sufoco pelo mar do seu amor Navegando sem vapor, não sou negota d'água Lembrança do vejuca, meu pai Por favor não toque nesse nome Que a saudade me consome, eu só me lembro dela Coração bate no peito acelerado Fica todo encabulado, tudo tem a ver com ela Por favor não toque nesse nome Que a saudade me consome, eu só me lembro dela Do Cisal a Capital é o DVD do autêntico cantor e compositor Quininho de Valente